Mais uma reação do seu canal, meu canal, nosso canal, desse lado de cima E hoje é Beuzebú, Shumatsu no Valkyrie, Moscas, do Mario King Vamo lá, 3, 2, 1, play Mano, é muito estranho, mano Mano, pode ser qualquer um, mas o Nikola Tesla, velho Eu não consigo ver o Nikola Tesla Eu estou ansioso demais para esse final Espero que me guarde da maneira mais brutal Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho E da mesma forma, nunca me abroximei Nem muito cuidado, esse monstro é uma abração Isso aqui de nada e ninguém Nunca, nunca cheguei Até que os três anjos apareceram, não cheguem perto de mim Vocês sabem muito bem, estou destinado a trazer o fim Eles dizem que eu sou a mão de sua dor Se as histórias são verdade Me deixem só sozinho Um, 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 um Se ver, você quer ser meu amigo Mas nem conhecer quem eu sou Ou que sou Foram as três primeiras pessoas Que confiaram em mim Tudo que fazemos juntos Me fazia sozinho Caraca, velho Mas ao acordar Vejo todos no chão Cada um dos meus amigos Ou buracou no coração Caralho Não realmente existe Eu porto uma maldição Com as minhas próprias mãos Caraca, olha essas vozes, velho Muito bom Caraca, velhito Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Criação, saiba que de nada importa E te mata com minhas mãos As vibrações causam destruição enorme E sem tocar em nada, tudo irá ruir O sonido da mosca é uma agonia, né? Vejo que isso também pode deduzir Caraca! Só mais fácil do dia, a esquerda defende Direita tá, acho que eu entendi Tente me mata, vem me persegue Caralho, mano Mano, essas rodas são muito boas, velho Do canto mais ex Curo do inferno Por favor, me mate um ano Isso é tudo que eu te peço Deus é bom, por que choras? Por que eu perdi tudo? Tantas moscas à volta Sonindo, que barulho Oh, demônio que queres morrer Mas foi a mão de só doar viver Do canto mais ex Curo do inferno Por favor, me mate um ano Isso é tudo que eu te peço Continua... Caraca, vai ter continuação, mano Caraca, velho, muito bom Mano, arrepiante Ainda mais aquelas... Aquelas de... Oh, Deus é bom, por que choras? Muito bom, velho Ficou muito foda Então, esse é o vídeo Pra até gostar, gostar Deixa o like, se inscreve no canal Pra compartilhar o vídeo aqui Ativa o sininho E se inscreve no canal Eu sou eu e fui Tchau